Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perder os sonhos Dentro de mim E viver-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além No vento do vento é igual Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Me dão sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perder os sonhos Dentro de mim E viver-se na escuridão Se eu não te amassem Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração 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 Se eu não te amassem Se eu não te amassem Se eu não te amassem Não vou ficar sozinha Esse ladinho Que eu lhe acho Não vou ficar sozinha Esse ladinho Que eu lhe acho Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Meu gostinho no copinho Me deixa apaixonada Vou invadir o teu mundo Vou beber da tua água Meu gostinho no copinho Me deixa apaixonada O teu cheiro vem Invadindo a praça Vem convite Vem Que não fecha as portas O teu cheiro vem Invadindo a praça Vem convite Vem Que não fecha as portas De lá deu gol De lá deu gol